Olá, me chamo Robson Constantes, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Um programa onde a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. E hoje eu tenho uma convidada aqui, que eu já conhecia pelas redes sociais, conhecia como outra, como é que a gente pode falar, um outro gênero. Exatamente. E que agora está em transição até, vamos já apresentar, Laura Fernanda. Muito obrigado por ter aceito esse convite. A gente conversou bastante por telefone, que é por algumas questões que a gente vai estar falando no programa, porque a Laura ainda está no início de um processo de transição, mas que eu acho que é importante a gente trazer esse início, não como eu falei para ti, eu acho que por telefone, não como já o ponto de chegada, mas tu está num ponto de um percurso que começou agora há pouquíssimo tempo. E eu acho isso bacana e eu acredito também para ti, é um desafio estar falando sobre isso no momento que tu ainda está se descobrindo, tu ainda está nesse início desse percurso. Então, mais uma vez, te agradeço imensamente por ter aceito o convite, por tratar de um tema que para alguns ainda gera preconceito, ainda gera indiferença, e as pessoas também, eu acredito que elas não entendem ou não querem entender o que se passa por uma pessoa que está em transição ou um homem trans, uma mulher trans, como a gente já trouxe aqui convidados. Mas eu quero falar com a Laura. Laura. Então, é isso aí mesmo. Me chamo Laura há pouquíssimo tempo, de fato, de direito, e com muito orgulho, né? Depois de muito tempo relutando comigo mesma, que a gente está sempre tentando buscar agradar os outros e muitas vezes esquece de nós mesmas, né? De nós mesmos. Sim, exatamente. Seja eu como mulher trans, homem gay, hétero, enfim, às vezes a gente deixa de lado os nossos objetivos, sonhos e desejos pessoais para tentar agradar a família, a sociedade, a comunidade em geral, enfim, o trabalho. Eu acho que isso é um ponto que a gente também conversou antes da entrevista, que sim, né? A gente tem que se aceitar, a gente tem que se colocar em primeiro lugar em tudo. Seja na questão profissional, seja na questão de amores, seja na questão da nossa vida. A gente tem que ser quem a gente quer, né? Ser. E quem a gente quer ser hoje pode ser que não seja a mesma pessoa que a gente foi há algum tempo atrás e a gente está em evolução. O Robson vai ser outro Robson daqui a um ano, daqui a três anos. A Laura, com certeza, é uma mulher que está saindo do casulo, foi, né? É um termo até que a gente falou, né? Exatamente. Por quanto tempo a lagarta fica nesse casulo, né? Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu percurso. A gente estava conversando ainda, né? Às vezes a gente quer comemorar a linha de chegada. Você mesmo me relembrou isso. E a gente esquece que tem todo um caminho pela frente para a gente aprender e evoluir, né? E que a gente pode estar colaborando a cada passo, né? Para essa corrida, né? Exatamente. Não só a linha de chegada. Exatamente. E, não sei se para uma mulher falar da idade... Com certeza, tranquilo. Tenho 34 anos, né? Então, a Laura, que eu brinco, nasceu, de fato, com 34 anos, né? Então, é muito tempo, vamos dizer assim, que eu deixei ela no íntimo do meu coração lá dentro, que ia chegar a esquecer que existia, né? E chegaste a esquecer que existia? A Laura? É. Sim, com certeza. Desde pequena, sempre tive todos os trejeitos e manias e tudo que era o mundo feminino sempre me agradou. Mas a gente vem de vida de família de interior, pequena, né? Uma cidade pequena. A gente não tem muitos, assim, até mais anos 90, né? Que foi a minha infância, não tinha muito o que se falar em transsexual. E, antigamente, o trans era somente ligado a coisas negativas, né? Exato. Que era ligado a drogas, a prostituição, a crime. Então, não tinha o que se identificar. É pouquíssimo tempo que hoje a gente consegue ver mulher trans e homem trans acendendo em cargos perante a sociedade, né? Para ter um ponto de referência e começar a se entender e ver que não é uma coisa ruim, uma coisa negativa. É você, é um ser humano como outro qualquer. Sim. Capaz de trabalhar, de amar, de educar, de crescer, de exercer qualquer e toda profissão. Sim. E para quem está nos assistindo, quando foi teu start? Porque estamos em dezembro e foi esse ano. Foi muito recente, né? Foi. Foi faz o quê? Dois, três meses que você comentaste em agosto desse ano, setembro? Na verdade, tudo começou a vir à tona, assim, de forma latente mesmo. Foi a partir do ano passado que eu comecei a buscar atendimento com psicólogas, né? Para tentar me entender, sabe? Ah, sim. Tu teve uma busca. Mas, quando chegou assim, ó, o momento de apertar o botãozinho e dizer, não, é isso mesmo, é onde eu me identifico, é o que eu me sinto bem, foi de fato esse ano. Né? Esse ano que eu consegui tirar energia, força, né? De fato, para poder enfrentar o que for vir pela frente, né? E aí a gente coloca em numerações várias coisas. É a família, é o trabalho, é a sociedade, né? E eu tenho até, depois no decorrer, acho que eu vou acabar comentando, que teve um momento que eu me preocupei muito com a questão do meu trabalho. Sim. E eu esqueci que não é só dentro do meu trabalho, é fora também. Porque a gente é pessoa antes de ser profissional, né? Exatamente. E eu sempre gosto de trazer para o meu programa pessoas, né, das mais diferentes diversidades e eu sempre começo perguntando, antes de falar do profissional, vamos falar de quem é a pessoa, né? E aqui a gente começou já um pouco diferente, porque a gente está nesse momento, né? Sim. E eu achei prudente, né? Mas eu queria saber, quem é a Laura profissionalmente? Profissionalmente, a Laura é soldado do Corpo de Bombeiros, desde 2012, né? Eu sou estudante de direito, acadêmica de direito, né? E é isso aí. E às vezes as pessoas podem parecer, bah, mas era bombeiro e agora é uma soldada, né? Exatamente. E aí é assim, Robson. Por exemplo, bem na verdade, eu não sou a primeira, o primeiro transgênero no Corpo de Bombeiros. Eu sou o segundo. A segunda, na verdade. O primeiro é o Théo, né? Ele veio como aluno soldado e já veio dando nome, né? Sim. Já veio... Ele já entrou como... Exato, já entrou como Théo. O CBM já acolheu ele, já foi fazendo alteração de nome e assim foi. Eu estou há 10 anos como o soldado. Então, passar a ser a soldado é um pouquinho mais peculiar, vamos dizer assim, né? Talvez mais pela questão de que as pessoas já enxergavam uma outra pessoa. E daí, querendo ou não, eu gosto sempre de trazer isso. Eu já trouxe aqui uma mãe, uma pessoa trans. E eu escutei uma vez a Gretchen falando do Tami. E depois fui escutando outras pessoas dizendo que para uma mãe também é um processo difícil. Porque aí tem um luto. Porque, dependendo da troca, porque é um filho que já não vai mais existir. Possivelmente dentro da tua família também vai ter, né? O menino que nasceu, o menino, já não vai mais existir. Então, há um processo de luto aí. Exatamente. Mas não é só de perda. E se pode enxergar para um outro lado de renascimento, né? Com certeza. Teus pais perderam um menino, entre aspas, né? A questão visual, a questão de identidade. Mas ganharam, estão ganhando aí uma linda mulher, por assim se dizer. Que está em processo de transformação. A gente estava comentando aqui, não tem o cabelo como mulheres também usam cabelo curto, né? Com certeza. É. São detalhezinhos que a gente quer chegar lá na linha de chegada já, né? Nós temos todo um percurso. Então, a gente tem que respirar fundo e trilhar. Não adianta. Não tem outro meio, né? Sim. É uma vivência após de outra. Vai ganhando força. Vai aprendendo a lidar com as circunstâncias. E tu tocaste na questão da família, né? Então, quando eu contei para os meus pais... Sim. Foi agora? Foi. Foi muito recente. Aham. Foi meados de julho, junho, por aí. E eu comecei a hormonizar em agosto, né? Aham. Então, faz pouquíssimo tempo, né? Quando eu contei para os meus pais, foi até meio que engraçado, ao mesmo tempo acolhedor, porque eu estava passando por umas circunstâncias financeiras difíceis. E a mãe, não foi numa ligação, a gente ficou duas horas conversando, ela achava que o meu nervosismo fosse por conta do lado financeiro, né? E aí, então, eu estava com um problema financeiro. A Laura surgiu. Eu até então era casada, né? Eu vivia em união, sabe, com o meu ex-companheiro. Então, naquele momento, a Laura surgiu e acabou automaticamente encerrando um ciclo, um casamento, porque, querendo ou não, ele é um homem gay, que gosta de outro homem gay. E eu estou buscando cada vez mais a minha feminilidade, a minha mulheridade, né? E acaba que é automático, é gosto, né? Sim. A parceria fica, a gente preza, a gente busca manter sempre, né? Normal. Mas é gosto, né? Sim. É a nossa atração física, né? Exato, exatamente. Química, não adianta. Exato. Sim. E aí, quando eu contei pra ela, foi que eu estava numa ligação, assim, e ela sentia, mãe é mãe, né? E eu tenho, é comigo que quando eu estou passando por algum momento difícil, eu me fecho, me guardo. E aí a mãe começou a me apertar na ligação, né? E eu falando, que era sobre a questão financeira, mas é mãe, não, mas tem mais alguma coisa. Fala, pode falar, não sei o que, e foi, foi. Quando ela disse assim, não importa o que tu for dizer pra nós, pode dizer que a gente sempre vai te amar, a gente está aqui, pode falar o que tu quiser. Sim. E aí eu senti, eu pensei, ah, eles estão sabendo. Até porque teve todo um preparo psicológico, junto com a minha psicóloga, de dizer, acostuma a dar indícios, usar uma blusa mais feminina, um calçado mais feminino, de vez em quando. E eu começava a dar indícios. Ah, eles já estavam vendo isso? Para as pessoas à minha volta se acostumarem, né? E aí, então, quando ela falou isso, eu estava meio que querendo chorar, porque estava tudo junto, né? E o detalhe, nós tínhamos terminado o nosso casamento, porém, para nossas famílias ninguém sabia ainda, porque era muita informação ao mesmo tempo, e ainda teria informação da minha transição, porque a gente não sabia nem como iríamos falar, né? Então, estávamos aguardando as sete chaves, praticamente. Então, quando eu fui desabafar, fui falar para a mãe, eu peguei e contei para ela, né? Eu disse, mãe, então tá, é isso, realmente é a questão financeira, mas também tem a separação. E daí, dei aquela parada dramática para respirar. E eu peguei e disse, não, eu estou me identificando com uma mulher trans, né? Meio chorando, e a mãe meio assim, qual é o problema? E eu, mãe? Você entendeu que eu sou mulher trans? Eu só quero que tu saiba uma coisa, meu amor. Quando você veio para nós, lá atrás, para os nossos braços, ó, me arrepiei de novo. Quando você veio lá atrás, para os nossos braços, como filho, hoje, como filho ou como filha, você sempre terá os nossos braços para voltar. Ai, eu me chorei, me alarguei, e aí eu peguei e contei, ai, bom, daí eu comecei a contar, bom, mãe, tu quer saber, os meus amigos íntimos já me chamam pelo meu nome novo. E a mãe, hum, qual? E eu, Laura. E a mãe, não, não, esse não. Deu, por que, mãe? E o meu pai, no fundo da ligação, Laura. E a mãe, ah, tá, achei que era Dalva. Sim. Ai, e aí foi muito bom, assim, desde então a gente se aproximou muito mais. E teus pais moram próximo de ti, ou não? Porque tu falou de ligação. Eles moram no litoral, né, e eu moro na capital. E aí, então, a gente acabou se aproximando muito mais, porque sempre eu estava meio que arredia, né, de me aproximar ou não, com medo. Com medo de perder, porque pra mim eles são os dois, as duas pessoas mais importantes na minha vida, né. Sim. E aí eu ver os meus pais me amando, independente de quem eu for, quem eu seja pra eles. Sabe o que que é? É um privilégio. Meu pai é um militar, né. Minha mãe é professora, ambos das antigas. Aham. E uns dois, três, três semanas atrás, procurando lace peruca pra mim, vamos dizer assim, pra né, porque eu falava que eu queria muito meu cabelo comprido, queria muito meu cabelo comprido, e eu ficava assim, nossa, gente, é tão lindo, sabe, ver você acolhida. Então, eu vejo que eu sou muito privilegiada, né. Sim, ia dizer. E muito privilegiada. Porque a gente sabe que a nossa sociedade não é, né, a gente sabe que muitas pessoas trans, ou gays, lésbicas, às vezes são expulsos de casa. Quando eu comecei, Robson, isso quer dizer, eu tinha a minha psicóloga particular e encontrei o ambulatório trans, que é um andar no SUS, que é voltado para esse atendimento. Isso é importante pra quem está assistindo, né, porque o processo de transição, a questão hormonal. Tem todo um acompanhamento, né, não é só chega lá, eu acho que sou e vou. Não, tem todo um acompanhamento, isso vai mudar a tua vida, né, fisicamente, psicologicamente e socialmente, né. Sim. Então, quando eu busquei esse ambulatório trans, eu acabei tendo nas reuniões, nos encontros, vendo histórias que me deixavam mais com medo ainda, né, que ainda em 2023 tu vê que a pessoa perdeu o emprego por conta disso, a família expulsou de casa por conta disso. teve que vir do interior porque não tinha onde trabalhar lá, porque a cidade conhecia, a família expulsou de casa por conta disso, teve que vir tentar a vida na capital. Então, tipo, em 2023, sabe, então a gente fica assim, espantada, sabe. Então... Mas é uma realidade, né, eu enquanto professora em sala de aula, eu vejo às vezes relatos de alunos que não são aceitos, né. Às vezes o menino dizia, ah, eu falei e daí, então, apanhei, sou agredido. Nem a vassoura, eles me deixam varrer a casa porque eles querem que eu aprenda a ser homem. Então a gente sabe que, infelizmente, o preconceito tá aí, enraizado. A gente não dá, às vezes, não dá pra bater de frente. Eu sempre aconselho adolescentes, né. Não dá pra bater de frente porque pai, mãe, a gente tem que respeitar. O que dá pra fazer é, não dá pra se assumir nesse momento. Aguarde, vai ter a vida toda pela frente. Mas nesse momento, enquanto tu tá dependendo deles. E quando pai e mãe, né, claro, a gente sabe que há casos que pai e mãe, infelizmente, jamais vão aceitar. Seja por questões, às vezes, religiosas, seja por questões culturais e preconceito mesmo de não entender, né. Infelizmente, é uma realidade, mas eu acho que nesse bate-papo que a gente tá aqui falando, tá dialogando, quando a mídia mostra pessoas trans, casais gays numa novela, já vai quebrando estereótipos, né, que essas pessoas existem, que elas se constituem em família e que não tem nada de errado nisso. O errado tá na pessoa que ainda é preconceituosa, né. E que maravilha ter essas pessoas de referência, né. Porque como eu volto a dizer, lá atrás, nós não tínhamos, né, alguém pra nos inspirar. Seja na seara trans, como também no homossexual, né. Porque a maioria das vezes, os papéis de gays eram chacota. Não eram pessoas bem-sucedidas, um professor, uma pessoa de respeito, né. Então era tratado como chacota, como piada. Então, não tem, hoje que nós estamos tendo, né, várias representatividades, assim, né. Sim. Porque até mesmo a pessoa trans, por vezes, né, o travesti, que a gente já comentou aqui, pra nossa sociedade, era vista como marginalizada. As pessoas, jamais, né, um tempo atrás, e ainda hoje em dia, quando eu trago uma pessoa trans aqui, diz, ah, sou trans, mas não posso te dar emprego aqui na minha loja como vendedora, porque o meu cliente não vai querer ser atendido por uma pessoa trans. Exatamente. E quando dá emprego, às vezes, é nos bastidores, vamos dizer assim, né. Exato. Pra não estar na linha de frente. Sim. E, infelizmente, a nossa sociedade, por muito tempo, ela se acostumou, culturalmente, talvez, de achar que pessoas trans ou travesti, o lugar onde era aceitável, era na noite, na rua, se prostituindo ao salão de beleza. E, hoje em dia, graças a Deus, graças à sociedade, graças à evolução humana, a gente tem pessoas trans em todos os níveis que são possíveis até o momento, mas a gente já tem deputados na política, temos deputados aí representando, temos pastores de algumas religiões evangélicas que aceitam essa comunidade. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né, porque a gente sabe que a própria religião, às vezes, de algumas pessoas, não aceitam, descriminalizam isso, né. Com certeza. Eu fui uma das pessoas, né, atingidas, vamos dizer assim, por esta... Como é que eu vou dizer? Cultura. Cultura, às vezes, se prega que a cura gay, que a cura gay não existe. Porque eu busquei na minha adolescência algumas religiões, né, algumas igrejas, para tentar não ser, por muitas vezes, né. E isso foi me criando várias correntes de tentar evitar, né, tanto que tudo que ligasse ao mundo feminino, ao máximo, eu evitava. A primeira vez que eu fui me maquiar, por exemplo, que eu me permiti me maquiar, foi no início do ano, apesar desse ano, vamos dizer assim. E aí a segunda foi no carnaval, que era para o carnaval, né. Ah, espera, desculpa. Só que o mais engraçado é que no carnaval, todo mundo não é tasca, brilho por toda a cara, eu queria fazer a maquiagem perfeitinha, e ai de errar, né. Então, perfeitinha não nós, o que eu conseguisse, né. Mas, então, assim, sempre eu evitei. Então, voltando ao que nós estávamos falando antes, eu estou a recém-ascendendo no mundo trans, vamos dizer assim, né, nascendo como trans, de todos os fatos, de todos os jeitos, né, aprendendo e, ao mesmo tempo, tendo que aprender, já nem engatinhar, é caminhar e correr quase, né, para não ficar para trás, vamos dizer assim. Então, tendo que buscar conhecimento que, muitas vezes, eu mesma, no meio inconsciente, deixei de buscar, acredito que para não trazer tudo à tona. Sim, porque, e a gente tem casos aí, tem documentários, tem um documentário da Jess, não sei se já ouviu, se já viu o documentário da Jess, que é uma menina trans e que os pais já aceitaram ela desde a infância. Então, o processo foi muito mais tranquilo para ela. Eu acho que com quatro, acho que na pré-escola, já do dia início, ela já foi chamada de Jess, já não tinha mais o menino. Então, eles passaram por todo o acompanhamento. Eu sei que a última vez que eu assisti, ela já estava na fase de transição sexual. Então, eles mostraram toda essa questão. Então, a questão hormonal também já foi aceita. Mas, claro, já teve todo um acompanhamento médico. E eu não sei se as pessoas sabem, não sei se tu tem conhecimento, mas em São Paulo tem um hospital pelo SUS, que ele está atendendo as famílias desde a infância, crianças trans. Sim. E eu escutei um médico dizendo que as pessoas ainda acreditam no preconceito. Não é dado medicamento nenhum para essa criança. Não é dado nenhum remédio. É um hospital. É um acompanhamento. Acompanhamento psicológico. Apoio psicológico, tanto para os pais quanto para... Exatamente, para direcionar os pais e também a criança. Imagina, pensa. Se eu tivesse tido essa liberdade de me expressar, né? Sim. Desde o início. Olha só, eu estou com 34, estou vivendo uma nova adolescência. Sim. Uma gurezinha com 34 anos. Sim. Então, muitas das coisas que foram barradas pela minha vida e que eu acabava automaticamente barrando, era por conta disso. Por não ter me encontrado. Sim. Então, quando tu não te encontra, tu não te completa. Sim. E quando tu não está completo, não tem como seguir a tua vida de forma perfeita, né? E como foi para a questão de troca de nome? Isso foi fácil para quem está nos assistindo? Como é que é esse processo? Hoje em dia está bem mais fácil, né? Hoje em dia, eu... Lógico, após um bom acompanhamento, um ambulatório trans, e ter realmente me entendido comigo mesma, eu fui até o cartório e solicitei a alteração do nome e do gênero, que hoje não é mais nome social e sim é nome de registro, né? Então, a minha certidão de nascimento é meu nome de registro e o meu sexo é o feminino, é alterado. Antigamente, havia judiciário, pagava-se advogados, tinha um louvor de gastos e tempo. Hoje em dia está muito mais célebre, né? Então, eu fui até o cartório, levei algumas certidões dos órgãos, né? Ah, eu te dizei... Que tem todo um cronograma, que tu tem que buscar junto aos órgãos, mas o próprio cartório te dá a listinha e você sai a carta. Juntou todas as certidões, leva, altera, altera as certidões, começa daí a alterar todo o resto das documentações, que é RG, né? Junta a Receita Federal, aí que nem eu, que sou servidora pública, né? alterar os dados dentro do sistema do Estado. E assim vai, né? Sim. É um processo que ainda está em trâmite ou já está todo concluído? Não, já está todo concluído. E isso faz... Pouquíssimo tempo. Aí pensa, há pouco tempo atrás, eram anos para se conseguir. Sim. E aí se faltasse um documento. Quase que voltava lá no início, vamos dizer assim, né? Da busca pelo tão sonhado nome. E hoje eu tomei a decisão, de fato, comecei a hormonizar. Fui alterar meu nome em setembro. Hoje estamos em novembro. Já estou com toda a minha documentação pronta. Tudo. E a questão hormonal, para quem está nos assistindo, para quem talvez está se descobrindo, ou se redescobrindo, como é que tem efeitos colaterais? Como é que é esse acompanhamento? Tem. O ideal seria, na verdade, quanto mais cedo, né? Melhor. Porque o hormônio, o corpo aproveita mais, né? Sim. Como eu já passei dos 30, já é outra forma do hormônio, do corpo absorver o hormônio. Então não vai ter toda uma absorção 100%. Mas vai ter também, né? Algumas coisas no corpo vão mudar, né? Ah, já sente essa mudança? Sim, sim, sim. Pouca coisa, mas sinto. Acredito que se tivesse iniciado mais cedo, sentiria mais, né? Mas é questão de estrutura óssea. Quanto mais cedo tu começar a usar, muda a estrutura óssea, né? A cintura, o rosto. Barba já. A barba, pra mim, que já passei dos 30, é laser. Porque é muito fraco o hormônio pra impedir o crescimento. Mas os seios começam a crescer, né? Pouca coisa, mas vem, né? Vem. E seria mais isso, né? Mais essas questões, assim, fisicamente falando isso. Sim. Mas que bacana isso, né? Porque a gente tá aprendendo. E por isso que eu quis te trazer aqui, que quando a gente conversou, quando eu conversei com a Laura, no nosso primeiro programa, eu trouxe aqui uma mulher trans. Como a gente já falou, a questão profissional, nós temos uma mulher trans, que está num cargo político, né? Num cargo de confiança da gestão do nosso governo, do Estado aqui, como secretária adjunta de cultura, que é a Gabriela Mandret. A Gabriela... A gente sabe o quanto preconceito, até mesmo por sermos gaúcho, né? Esse gaúcho macho, principalmente no CTG, aonde por muito tempo, o homem não podia ter brinquinho, e ela foi reconhecida como prenda. Pelo CTG. Eu acho que isso é uma história muito bacana, pra quem quiser estar nos assistindo, quiser voltar ao nosso primeiro episódio, eu acho que é super bacana. Mãe dela costurava roupas de prenda na infância, e ela, como menina na época, sempre teve o sonho, será que o dia... E ela teve o sonho, ela trouxe o vestido, aonde ela foi consagrada, não sei se o termo é consagrada, mas ela foi receber o título como prenda da cidade dela, do interior do estado, trouxe aqui o vestido que a mãe dela costurou. Eu acho que são pequenos prazeres que vão acontecendo na vida da pessoa, né? Eu disse, o bacana é que tu estás trazendo aqui, tu estás... Muitas portas, tu teve que não abri-la fácil. Tu teve que, às vezes, ir por uma empurrada com o pé, e tu abrindo espaço... Existinho e bombeirístico de ser. Existinho e bombeirístico. É o jeito, às vezes, preciso. Laura, nosso programa é curtinho, quero te agradecer imensamente por ter conversado contigo, quero te trazer mais vezes, como eu falei pra ti, quero te trazer quando tu já estiver em outra fase. Por favor. Daqui a pouco, como eu disse, com cabelo maior, com outras transformações, trazer um pouco do que mudou a Laura de 2023, pra daqui a pouco final de 2024, 2025, que esse programa esteja aí. A gente está finalizando o programa contigo, o último programa da temporada de 2023. Estamos, então, eu acredito que é um fechamento de ouro, porque em 2022 esse programa nasceu com a Gabriela, e a gente está finalizando a segunda temporada contigo, agora que eu estava me dando conta disso. Nasceu com uma pessoa que eu muito me inspirei, e agora hoje estou aqui, olha que coisa mágica. pra mim a Gabriela foi muito importante mesmo, muito assim, ver ela, ter essa visibilidade de uma pessoa, de uma mulher trans, à frente, dá aquela esperança, né? Com certeza. Então, Laura, eu quero deixar aqui, espero que tu consiga, um recado pra quem está nos assistindo, agradecimento, é um espaço aí pra colocar o teu Instagram, se tu quiser aí, pra que as pessoas te sigam. Ah, sim. porque eu acredito que talvez tenha pessoas trans ou que talvez acham que são trans, porque tem um processo psicológico por trás, que tenham dúvida, que tu também seja, se tu quiser, é claro, ser esse canal, pra que outras pessoas também se... Com certeza, que eu puder ajudar, assim como, que nem eu disse, a Gabriela, a nossa deputada Érica, que pra mim também foi uma visibilidade muito grande, assim, são pessoas que eu me espelho por um dia, quem sabe, ter metade do poderio delas, assim, de, digo, de força, de, sabe, de se impor, de... Já estarei bem satisfeita. Sim. Quero deixar mais algum recado. É isso. Isso. Agradecer a Vale por me convidar, você, por toda a tua gentileza de conversar comigo, né, no início eu tava meio arredia de vir ou não, porque como eu tô, como a gente falou, eu tô muito no início, eu ficava até em dúvida, mas o que eu vou acrescentar, né, eu tô nesse início. muita coisa, sim. E a gente pega pessoas icônicas como essas duas mulheres, né, o meu colega, o Theo, que já chegou dando nome, então a gente fica assim, oi? Mas é importante. Mas acredito que, como você mesmo já falou pra mim e me convenceu de fato, e é, às vezes a gente não consegue enxergar que um movimento o mínimo que seja, assim como fez a diferença pra mim, pode fazer a diferença pra outra pessoa que também, né, que esteja pensando se vale a pena ou não. Sim, porque eu acho que é tão importante trazer aqui uma pessoa que já esteja numa linha de chegada, uma Gabriela, que já passou por todo o processo já há alguns anos, mas é mais importante, tanto, da minha visão, nesse momento, é, tu tá num processo de apenas três meses, aos 34 anos de idade, né, e tem uma rica história pra dar força e encorajamento pra tantas outras pessoas que talvez estejam na mesma situação. Então, te agradeço pela tua coragem, por esse nosso bate-papo, por esse nosso, por esse aprendizado, e que o programa aqui esteja de sempre de portas abertas, eu te desejo todo o sucesso do mundo, profissionalmente, na tua carreira, enquanto é soldado, enquanto tua futura advogada, e que te desejo sucesso, que novos amores entram na tua vida, e que tu seja muito feliz. Obrigada. Tá bom? Então, pessoal, esse foi mais um programa Diversidade Sem Tabu, estamos encerrando a segunda temporada, e nos encontramos em 2023, 2024, com a terceira temporada do Diversidade Sem Tabu. Até logo. Diversidade Sem Tabu